expedida pela justiça. O ex-goleiro foi transferido até o distrito policial da cidade onde deverá ficar preso. Nesta terça-feira, entre os processos julgados pelos ministros da primeira turma, estava uma ação penal que envolve o deputado federal pelo Maranhão, o Everton Rocha. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, quando o Everton Rocha era secretário de esportes do Maranhão, ele cometeu crime de peculato. Ao desviar pouco mais de mil colchões doados pela União a vítimas de enchentes no Estado. Segundo o MP, os colchões foram usados em um clube da capital São Luís por manifestantes que trabalhavam para o ex-governador do Estado e parte deles não foi devolvida. Na primeira turma do STF, a defesa do deputado federal afirmou que o empréstimo dos colchões foi feito por cerca de cinco dias e que na denúncia do MPF não ficaram provados o uso definitivo dos objetos doados e nem o envolvimento do parlamentar no sumiço dos colchões. A advogada também contestou o depoimento das testemunhas. Ao julgar a ação penal, os ministros consideraram que as provas colhidas pelo Ministério Público Federal são insuficientes para condenar o deputado. Por unanimidade, o Everton Rocha foi absolvido. A primeira turma também julgou um mandado de segurança encaminhado pela Organização Santamarense de Educação e Cultura. A USEC queria anular uma decisão do Tribunal de Contas da União, que condenou a organização de forma solidária a ressarcir 30 milhões de reais ao antigo Ministério da Ação Social. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, afirmou que é papel do TCU fiscalizar os gastos com dinheiro público e que é dever da USEC fazer uso adequado do repasse. Ele negou o mandado de segurança e foi acompanhado pelos demais ministros. na segunda turma também foram julgamentos. A segunda turma também foram julgamentos.